Um homem foi preso por ameaçar a companheira depois de uma confusão após o consumo de bebida alcoólica. A discussão do casal foi registrada no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. A faca utilizada na ameaça, que é essa que aparece aí, ela foi apreendida pela polícia. Ô Jara, põe o cabo Wilker Rodrigues pra falar pra gente que ele participou da sua ocorrência aí. Vai contar aqui no VG. Um cidadão muito embriagado, ele se apossou com uma faca e ameaçou a esposa. Aí a enteada dele ligou no 190 e a viatura rapidamente foi até o local, apreendeu a faca e conduziu o cidadão até a delegacia de polícia civil. É a primeira ocorrência que a gente atende no local envolvendo esse casal. A enteada dele presenciou toda a situação e acionou a polícia militar. A gente foi no local e tomou as providências.